Olá, agora é lei. O Vale Cultura vai dar aos trabalhadores com carteira assinada oportunidade de mais acesso a produtos e serviços culturais, como livros, shows e cinema. O governo calcula que 17 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. A nossa convidada é a ministra da Cultura, Marta Suplicy. Ministra, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Prazer. Bom, ministra, para a gente começar, como é que vai funcionar o Vale Cultura? Olha, primeiro nós temos que regulamentar. Ele ficou muito tempo parado no Congresso, agora foi aprovado. Tem um período de regulamentação. Aí as empresas que têm operado, os trabalhadores em CLT, elas podem se candidatar a fazer parte do Vale Cultura. E aí elas vão ter um cartão magnético. A exemplo do ticket de alimentação, por exemplo. Exatamente, a mesma ideia. Um cartão magnético que aquela pessoa vai receber e esse cartão vale R$ 50. R$ 45 vão ser pagos pela empresa, R$ 5 pelo trabalhador. Não é obrigatório nem por parte do trabalhador aderir e nem por parte da empresa. Eu acredito que muitas das empresas, assim como no ticket de refeição, elas pagam R$ 50, porque isso não conta como salário. Então, não é tributado para a empresa. E para a empresa também dá uma, eu diria, uma repercussão boa para a empresa, né? Você ter o Vale Cultura, que vai permitir a pessoas que têm vontade de consumir cultura, têm vontade de comprar um livro, têm vontade de ir no cinema, têm vontade de ir no teatro. E às vezes o orçamento não permite. Às vezes não. Na maioria das vezes a pessoa tem muita dificuldade hoje, né? Sempre tem, não é uma coisa recente. É que hoje você tem mais chamamento, as pessoas veem propaganda na televisão o dia inteiro, vêm assistir não sei o quê, aí aparece um filme que vai passar. A pessoa fica lá querendo, mas sem poder. Agora com o Vale Cultura ela vai poder. Agora não é qualquer trabalhador, é aqueles que têm carteira assinada e que ganham até 5 salários mínimos, é isso? É, nós estamos regulamentando. Em princípio é isto. Agora outro dia tem gente querendo ver como é que entra. Eu tenho uma pequena firma, eu talvez não caracterize, mas eu gostaria. Nós estamos tentando ver o que possa ser melhor para deixar o máximo possível de pessoas que possam consumir aquele produto, que possam ter acesso ao que nunca tiveram acesso. E ao mesmo tempo o máximo então de empresas que possam fazer isso, né? Agora o bom disso é que ele, desse programa Vale Cultura, ele repercute em duas pontas. Uma é para o trabalhador que nunca teve acesso poder escolher livremente o que ele vai ter acesso. O outro é o produtor da cultura, que ele tem, por exemplo, vamos dizer, por exemplo, um cinema, que geralmente tem metade da sua lotação, de repente ele pode ter quase toda a sua lotação. Ou uma peça de teatro, ou um show musical, ou um museu que muitas vezes a pessoa tem dificuldade. Por exemplo, agora na regulamentação a gente tem que pensar se aquele cartão vale para ele ou pode ser estendido para outra pessoa da família. Por exemplo, eu tenho um cinema de 20 reais. Eu tenho 20 reais, eu tenho meu cartão que me permite comprar. Mas eu pagar da minha companheira, 20 reais, mais o ônibus ou o metrô, mais a pipoca, mais o lanchinho para voltar, eu não tenho, não tenho como fazer. Então, será que eu não poderia, estando na presença do usuário, que é o dono do cartão, ele poder usar para a pessoa que o está acompanhando? Eu, como pessoa humana, eu acho que a gente deve deixar essa possibilidade. Ou outra coisa que estamos discutindo, ele pode ser cumulativo? Tenho várias opiniões, tem gente que diz, não, não pode, não gastou 50 reais no mês, acabou. Eu estava pensando, aí você tem que usar um pouco a sensibilidade, né? Aquele mês eu não pude sair. Ou uma criança ficou doente, eu não tive condição. Ou não tinha dinheiro sobrando para pagar isso e aquilo, para chegar lá e fazer um programa melhor. Ou não tinha um espetáculo que agradasse, né? Ou não tinha algo que eu quisesse, ou não tive tempo, ou não quis, sei lá, tem direito, sou livre. Será que eu não posso acumular? Ou será que eu não posso acumular para ir em uma coisa mais cara que 50 reais? Por que não? Tudo isso está sendo estudado, então. Está sendo tudo estudado para regulamentação. E efetivamente o Vale Cultura começa a vigorar quando? Olha, eu acho horrível ficar dando prazo, porque ele fica todo mundo cobrando. Então, eu já pudo junho, julho, mas eu acho que talvez a gente consiga antes. Bom, agora no caso das empresas, elas não são obrigadas a participar do programa. O que o governo vai fazer para poder atrair o setor patronal? Bom, nós vamos começar com as estatais. Na hora que você entra, uma Petrobras, um Correio, um Banco do Brasil, uma Caixa, bom, já é bastante gente, né? Aí nós temos os sindicatos todos que têm enorme simpatia pelo programa e que vão colocar nas negociações coletivas. E aí você tem crítica também. Tem gente que já está dizendo, ah, mas isso é uma coisa populista. Olha, é populista porque você tem dinheiro para ir no cinema. É como o Bolsa Família, né? É populista porque você come três refeições por dia. Vai não comer três refeições por dia para saber se não faz diferença. Agora, ministra, como é que vai ser a utilização desse recurso? Vai ter algum tipo de controle? Ou o trabalhador é que vai decidir como é que ele vai gastar? Por exemplo, no Bolsa Família, o beneficiário recebe o recurso e ele administra, que administra a casa, ele que vai decidir se vai comprar material escolar, se vai comprar alimento. Como é que vai ser no caso do Vale Cultura? Ele decide. O papel do Ministério da Cultura e o papel do governo Dilma é oferecer, o que eu tenho que oferecer é tudo o que tem. Tentar realmente não oferecer porcaria no sentido de má qualidade daquele espetáculo. Por exemplo, um espetáculo de dança de quinta categoria, que não passe em nenhum fórum que vá avaliar como alguma coisa que tenha qualquer gabarito para estar merecendo um Vale Cultura, não vai entrar. Mas daí, se ele quiser comprar, senão daqui a pouco você vai estar censurando, pode comprar o livro X, mas não pode comprar daquele outro. O que é isso? Não, a gente, o Vale Cultura é para a pessoa, ela poder ter acesso, selecionar, e aí eu acredito que através exatamente dessa possibilidade, ela vai selecionar. As pessoas não são tontas, elas compram, se elas compram um sabão que não funciona e o que não agrada, elas não compram isso no dia seguinte. É a mesma coisa, se eu vou num espetáculo que eu vejo que aquele teatro não está me oferecendo coisas boas ou aquela produção ou tal, as pessoas vão começando a ler, vão começando a se informar. Olha, e isso é dar a possibilidade para a pessoa que não estava na cesta básica dela. Se eu não tenho dinheiro para comer direito, comprar um tênis novo para a minha criança ou um batom para mim, ele não passa na minha cabeça que eu vá ter dinheiro para ir no teatro. Agora, no momento que eu passo a ter aquele recurso e a minha vizinha fala que foi, ou eu ouço e começo a pensar que eu posso, eu vou ver como eu vou gastar aquele meu dinheiro. Por que menosprezar a capacidade do povo de escolher e de errar e de acertar? É isso o Vale Cultura. São milhares de pessoas que nunca puderam ir e que vão poder. E eu sei que tem. Isso que nós estamos fazendo não é para o estudante, é para quem trabalha, tem carteira assinada, que nunca foi feito nada para ele. A gente faz lei Rouanet, que é a lei que permite ao artista apresentar ao Ministério da Cultura uma proposta. Se a proposta é uma proposta que nós vemos que é uma proposta adequada, tem começo, meio, fim, vai dentro da política de Estado, de cultura, é razoável, vai dar ensejo a determinado grupo a crescer na área de artes, a gente aprova. Agora, aprovar não é dar o dinheiro, aí ele vai procurar um patrocínio, que é difícil. Se ele consegue o patrocínio, o patrocínio vai tirar dinheiro do Estado, porque é incentivo fiscal, como vai ser o Vale Cultura. Porque o empresário, ele não está dando 50 reais de presente, ele está descontando do imposto dele. Mas o governo está permitindo que ele desconte para a pessoa poder escolher. Então, é diferente do incentivo da lei Rouanet, que nós estamos permitindo o incentivo fiscal, quer dizer, o governo está dando esse dinheiro para o empresário lá cultural, mas quem está escolhendo o que vai fazer é o artista e o empresário cultural. Aqui, é aquele que não tem acesso, que está decidindo, isso é outra diferença interessante. É incentivo fiscal? É, é. Mas a questão é que a cultura tem muito pouco recurso, isso aí vai injetar muito dinheiro no mercado cultural. E o mercado cultural é o mercado mais dinâmico, porque a cadeia de produção do mercado cultural é gigantesca, porque tem desde a pessoa que faz o cenário, a pessoa que fez aquele instrumento que está sendo tocado, o cara que faz a luz, é gigantesca essa cadeia, quer dizer, vai dar muito emprego, muita gente vai poder se beneficiar, não só quem está indo assistir, entende? Ou quem está pensando o espetáculo que vai ser produzido. Então, para o país em geral, é um incentivo fiscal que eu acho que tem resultado bom. Bem, ministra, o Brasil dá um salto importante com essa iniciativa? Ela já foi aplicada em outros países ou o Brasil está sendo pioneiro? Olha, eu conversei, contei essa experiência, acho para a ministra da Cultura na França, contei para alguns, eles acharam interessante, não tinham uma experiência exatamente igual a nossa, não. Acharam interessante. Mais na frente é possível... Nós somos bastante criativos, eu diria. Ministra, mais na frente é possível ampliar o Vale Cultura, estender para outras categorias, por exemplo, aposentados, servidores, estagiários, vocês pensam nessa possibilidade? Não, eu acho que se ampliar no primeiro momento, vai se ampliar para quem ganha mais de 5 salários mínimos. Por quê? Por exemplo, põe que eu ganhei 3.300 e o que é o salário, 5 salários mínimos. De repente, eu ganho 4.200. Eu estou fora do programa, mas eu não estou tão bem de vida para ir assistir a Marília Pera e pagar aquele ingresso ou outra grande atriz que cobra caro, né? Eu não tenho isso para ir. E com o Vale Cultura, se eu economizar uns meses, eu tenho. E, aliás, nós vamos agora nos encontrar com os produtores culturais, para que eles possam pensar como incentivar quem vai assistir o Vale Família, com o Vale Cultura. Que o Vale Cultura possa ser, eu pago o meu, completo, se for um ingresso de 150 reais, completo, mas eu tenho direito a um acompanhante. Entende? Isso não sei se vai dar certo, mas são ideias que eu estou tendo também. Então, nós temos que incentivar desde os grandes, os médios, os pequenos. Não é para o grande, nem é para o pequeno, nem para o médio. É para todo artista se apresentar, ter condição de ter mais público, né? Isso vai ter um impacto. Agora, do outro lado, é para mim que gosto e quero, por exemplo, se eu sou um amante de ópera e eu só tenho que ir na torrinha, mesmo quando eu consigo ir na torrinha, porque a maioria, quem não tem jeito, você não vai nem na torrinha. Mas, de repente, com o Vale Cultura, eu posso ir na torrinha, mas eu posso até ir em um lugar melhor e posso ir, coisa que eu não podia ir. Nunca fui na ópera, de repente, eu tenho um sonho, eu vou. Então, essas coisas todas. Agora, vai ter gente que vai usar em bobagem, coisa que eu acho bobagem, mas ele não acha bobagem. O que o senhor pode dizer que ele não pode usar naquilo? Bom, ministra, qual a expectativa, então, para essa regulamentação? São muitas discussões, vocês estão ouvindo vários setores, qual é a expectativa aí? Para que o Vale Cultura possa entrar em vigor logo, o mais rápido possível. Olha, a expectativa é que nós consigamos pôr na praça isso funcionando até junho, julho e que aí nós possamos ter... Aí, para pôr na praça, a gente já tem que estar com adesão de todos, né? Então, a gente tem primeiro regulamentar, nós já estamos num processo célebre de regulamentação, com todas essas discussões que eu adiantei para você, né? Aí, nós temos que discutir também com a Casa Civil, é todo um processo interno do governo, quando tiver tudo redondinho, aí nós passamos para as empresas, né? Como eu disse, estatais, depois as grandes empresas, aí a ministra tem que ir conversar, tem que telefonar, tem que fazer um meio de campo para que tenha uma adesão boa, né? E aí, provavelmente, vai ter as confusões de sempre, gente, a favor, a gente conta. Mas isso faz parte, agora eu quero saber a opinião de quem vai usar, essa que é a importante. Ministra, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Cultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.